Você não pode exigir muito de uma mulher dessa idade. Você tá com quanto? 73. 70? Mas não parece. Não, eu não conservo muito bem. Muito? Eu não daria mais do que 72, assim, então... Bondade. Estourando. Olga, você tá fazendo um show em São Paulo, no Opera Room, chamado Sarau Siberiano. Como é que é um sarau à moda soviética? Um sarau, você sabe, é uma reunião em casa de famílias, onde se apresentam bailados, recitados, jogos. Na Rússia é igual, só que lá faz mais frio. É mais ou menos que nem nesse estúdio aqui, né? Porque ainda bem que eu trouxe a minha estola aqui, só que tem um gelo pior que na Sibéria. Tá morrendo de frio? Nossa, mas o pior frio é o frio da alma, não é mesmo? É, esse aí não tem remédio. É comum aos soviéticos também se reunirem em sarau? E o que o sexo tem a ver com sarau? Bom, depende que tipo de reunião você queira fazer na sua casa, né? Agora, como um sarau supõe-se que é uma reunião de família, a não ser que seja assim da família do Charles Manson, daquele tipo de família, essa assim é uma reunião onde tudo tem seu limite. Mas, não, o sexo não tem nada a ver, realmente muitas pessoas me identificam porque eu apareci na televisão falando sobre sexo. Um sexóloga, por exemplo, o que que uma sexóloga faz num sarau? Bom, o jogo da garrafa, né? Como é que é o jogo da garrafa? Aquele jogo da garrafa, que você faz a garrafa virar e pra onde apontar ela... Mas isso aqui a gente não está fazendo porque a garrafa lá é muito cara e cheia de uísque dentro, então não dá pra fazer naquele lugar. Guarda pra beber depois. É, eu não sou muito de uísque, não. Prefiro vodka mesmo. Vodka. Eu tô vendo... Eu queria um detalhe dos óculos da Olga, que são muito bonitos. Inclusive, tem a foice e o martelo. Mas cuidado com as rugas, hein? Não, mostra só... O óculos. É, você tem uma atitude política dentro do show, Olga? Bom, acho que desde que a gente está neste mundo, já é uma postura política que a gente tem que tomar, né? Porque ser mulher nos dias de hoje não é nada fácil. Não. Mas, no espetáculo, realmente, eu faz tanto tempo que eu já fui embora da Rússia que eu nem tô sabendo direito que história é essa de perestroika, dessas coisas lá na minha época, lá era bem diferente, viu? Como é que você conseguiu sair da Rússia? Ah, eu saí da Rússia... Bom, eu tinha sido mandado a uma granja coletiva de gelo, lá na Sibéria, onde a gente cultivava. Aí eles ficam rindo porque não sabem o quão difícil que é você cortar o cubinho de gelo quadradinho com uma picareta que eles davam lá. Era uma granja coletiva de gelo. Vocês fabricavam gelo? Não, o gelo já estava lá. A gente tinha que cortar. Sim, era só cortar. Aí eu pegava o turno da noite lá, que era o melhor, porque a noite lá durava seis meses, né? Aí, pra atravessar aquele gelo todo, você tem que ir vestida de branco, pra você se misturar no meio da neve. Então, eu tinha o vestido de noiva que a minha mãe tinha deixado de herança. Era de tule rendado. Eu peguei um baita de um resfriado quando eu cheguei do outro lado, né? Por que que tem que se confundir com o gelo? Por que? Porque aí ninguém vê você. Você vai de preto lá, todo mundo atira na hora, né? Agora, você vai de branco, você já passa batido. Ah, você conseguiu o fundo? Você fugiu? É, eu atravessei a tibere inteira, ó. Fazer um trabalhão daqueles, vou te contar. Não encontrou nenhum urso branco? Não, até teria encontrado, pelo menos eu já vinha com algum casaquinho de pele, que esses aqui que eu tenho, eu comprei tudo com as minhas economias mesmo. Quer dizer que você fugiu de vestida de noiva? E no espetáculo você fala sobre purgatório, inferno, paraíso, que histórias você conta sobre? Bom, do purgatório eu conto realmente o meu dia a dia, né? Porque você sabe que realmente uma mulher hoje em dia, ela sofre tanto nesta grande cidade, já está começando a esquentar. Já, eu estou vendo. Você está me sentindo mais à vontade. Eu sabe que uma russa começa um pouco tímida, mas após a terceira garrafa de vodka, ela... Ela... Tem vodka aí, Felipe? Tem uma vodka. Tem um scotch, serve? Não tem a vodka. Ah, não sou muito de scotch, obrigado. Ah, o que é? Ah, do purgatório. O purgatório é isso. O que é que a gente está passando, por exemplo, né? Para ficar esperando a hora no dentista, pegar um táxi num dia de chuva. O que é que é uma dor de dentes numa grande metrópole? Não é mesmo? É verdade. Táxi, táxi. No inferno eu conto, eu conto assim, uma temporada que eu passei no inferno lá com o Rambo. A gente ficou lá uns tempos, né? E o inferno realmente não é assim, aquela coisa que todo mundo imagina, né? Que o Quinto dos Infernos, ele não passa de um inferninho de quinta, pra falar a verdade. E como a gente está trabalhando num inferninho de quinta, que é aquele Opera Room, vou te contar, né? O que é aquele lugar. Então, é um lugar que eu me sinto assim, bem no ambiente. E o paraíso, o paraíso é o que a gente sonha, assim, o amor, o romance, a felicidade. Eu falo que o paraíso, pra mim, você chega logo de cara, tem uma loja enorme da Chanel, e a própria Mademoiselle que vem e anuncia que você tem conta aberta, pode comprar quanto você quiser lá dentro. É o paraíso? Não, é o paraíso. Mas depois você já logo vai sentindo, porque nunca ninguém está contente com nada, viu? As pessoas. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta um pouco íntima, não quero invadir a sua privacidade, nem que você revele segredos, mas eu estou vendo que os seus olhos têm uma tonalidade de mel, assim, muito bonita. Nunca ninguém tinha falado, todo mundo me acha a cara da Elizabeth Taylor, que ela tinha... É verdade. Olha a violeta. Você é a Elizabeth Taylor em bonita. Eu diria. Muito obrigado. Porque os olhos são mais bonitos. Os da Elizabeth Taylor é aquela coisa assim, meio azulado, meio violeta. É, gostimenta. Os seus não, são de mel, assim. É lente de contato, é isso que eu queria perguntar? Não, se estivesse de lente, não usava óculos. É. Isso... Muito bem observado. A não ser que fosse exatamente para disfarçar a lente de contato. Se fosse uma lente de contato só para ter essa tonalidade mel, você poderia botar uns óculos sem grau. É que eu sou uma mulher muito sonhadora, como eu ainda sou virgem, eu ainda, assim, eu vivo almejando o dia em que eu verei uma lua de mel, nem que seja pelo menos no olho, né? Você é virgem? Claro. Você acha que uma mulher que estuda o sexo, eu também pode praticá-lo? Engraçado. Olhando para você, eu diria muito mais touro do que virgem. Não sabia que o teu signo era... Eu sou serpente no chinês. É serpente no chinês? Você vê aquela serpente que come o rabo dela mesma, faz aquela ó. É a ó de Olga. É o ó de Olga, comendo o próprio rabo. É. Bom, vamos mudar de assunto. O que mais você tem aí? Ah, por todas as informações, eu sei como você veio parar no Brasil. Ah, então, eu também sei. Você foi jogada, né? Jogada numa cesta. História assim. Não, essa história da cesta não está bem contada, não. Não? Não, porque a minha babá, quando começaram lá, aquelas coisas em outubro, lá que não foi nem em outubro, foi em novembro, dizem, mas eu era muito pequeno, eu não me lembro, me contaram, né? Lá em 17, em Moscou, ela me enfiou dentro de um samovar musical que tinha em casa, um samovar muito bom, feito pela Casa Fabergé, cheio de joias, coisas lá. Samovar bonito, se abria assim na hora de poruxar e tocava o Tichor, que é uma música tão bonita. Aí me enfiou lá dentro, me jogou dentro do carrinho de bebê, que era de vime, mas ele tinha rodas, depois ele caiu as rodas, ele foi rodando aquelas escadarias, 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 baixo, abaixo, assim. Lembra aquele filme? Eles roubaram a ideia da minha, própria vida. Aí eu caí no Rio Volga, eu fui indo a terceiro, mas aquela história de cestinho de vime, não, porque eu acho muito bíblica, né? De repente eles vão achar que eu sou uma Moisesa, agora é chegada, assim. Eu não quero complicar a minha história, que eu não tenho nada a dizer a ninguém, não vou salvar povo nenhum, nenhum... Agora, Olga, no filme eles não botaram de vime o carrinho, né? Não, no filme eles não arrumaram um carrinho tão bom quanto o meu, né? Que o filme, eles fizeram com o que tinham lá jogado nos estúdios da Mosse Filme, que eu vi, mas... Mas eles têm que alterar alguma coisa, porque senão eu ia processar, né? Se bem que processo lá na rua já não dá muito certo, viu? E eu tô vendo que você tá com umas meninas lindas, uma banda só de mulheres. É, a minha orquestra diz Camaradas. Camaradas? De Camaradas. Que são as Heartbreakers. As Heartbreakers, sim. O que quer dizer mesmo, Heartbreakers? O que quer dizer... O que quer dizer... os nossos corações que elas já arrebentaram na carreira? É. A contrabaixista é bonitinha, né? Ela é uma gracinha. E hoje... Cega, cega, tá de óculos ali, ela não vê nada, mas tá bonitinha. Hoje ela não fez aqueles cachinhos que lhe sentam tão bem, né? Ai, é impossível, essas meninas, viu? Elas ficam retocando o batom, mas na hora de pôr a boca no trombone, elas borram tudo. É. Ô, Olga. Sim. E o Patrício Bisso? Como é que o Patrício Bisso, entra nessa história toda? Quem? Bisso. O Patrício não conhece? Ah, eu ouvi falar, é o rapaz que dirigiu, né? Ele me telefonou um dia, disse que tinha uma ideia de fazer um espetáculo lá, eu estava numa época de vacas magras, falei, então tá bom, vamos fazer, mas eu não me dei muito, eu não me dou muito bem com o argentino, não. Não, né? Não gosto. Por quem? Ah, eles são muito parecidos aos rusos, e me faz lembrar de coisas que eu fugi da Rússia para me esquecer. Lá é bem parecido. Aliás, acho que o mundo inteiro é uma grande união soviética, não é? Um mundo todo. É, nos lugares faz mais frio, nos lugares faz menos, mais fila, para tudo, tem em qualquer lugar do mundo, não é? É verdade. Nova York, você faz fila até para comprar cachorro quente, agora tem fila para pegar táxi, o que eles reclamam tanto da Rússia? Na Rússia, pelo menos, faz sentido, você fica numa fila para uma coisa essencial, no seu dia a dia, como um papel higiênico, uma coisa... não para tomar táxi. Ah, táxi é coisa de capitalista, de porco chauvinista, realmente. Ó, eu vou pedir para você cantar um pouco, para a gente, para dar uma pequena demonstração do que você está fazendo. então, já que insiste, será que alguém pode me ajudar? Felipe, por favor, ajuda a dona Alva, por favor. Não, porque quando eu sento para eu levantar de novo, eu dou um trabalho. cuidado que ele é chileno. Ó, o chileno serve, lá teve comunista numa época, né, mas também acabaram com tudo. A história da inventora do striptiste, que foi a Salome. Essa história, é? Esta história foi há muito tempo atrás, mas fique atento, se não esquento, está lá na Bíblia, no Novo Testamento. Está um pra trás, antes da Hebe ter nascido, faz. É uma velha história, e aí, nesse tempo, aliás, não tinha rádio, nem Coca-Cola, não tinha nem São Risal, nem Eletrola. São pra trás, que a Hebe disse que perdeu, mas foi por um triste. Com sete véus, dançou, e fez ao João tão infeliz, e foi sem saber que esta mulher lançou o estripitinho. Nunca haverá outra igual a Salome. Dançava e nem usava negligência. fazia os brotos que lhe irá ao ponto de ejacular, ferviam feito azeite de dendê. Era só ligar na tomada feito um plugue que dançava a rumba, a rumba, a mamba, a conga, o bu, o gui, o gui. Herodes era um príncipe judeu, um baita de um banquete ele deu. A coisa começou a esquentar, lhe disse, filha, vá dançar, cadê? Diz Salomeu, o meu cachê. Peça o que quiser, disse então a sua alteza, e a cabeça aqui do pobre João de só bremeza. É melhor então lembrar da lição, porque a vida não é um cabaré. Tem uma porção feito o pobre João que derrete assim como um picolé e estripitinho e meretriz nem sempre é bom a peça. Tire essa da cabeça e esqueça Salomeu. Tire essa história, Essa história foi há muito tempo atrás Mas fique atento, se não esquento Está lá na Bíblia, no Novo Testamento Está um pra trás, antes da Hebe ter nascido, faz É uma velha história e nesse tempo Aliás, não tinha radio, nem Coca-Cola Não tinha nem Congrisal, nem Eletrola